Oi Rafa! Oi Dudu! É verdade que você vai viajar? Sim, protagora, risar, ser e biúna! Hum, é, mais uma coisa, eu também vou Rafa? Não! Não? Eu vou ficar com quem? Eu vou ficar sozinho aqui? Não! Você vai ficar com a Marcela, minha madrinha! Ufa! Achei que ia ficar sozinho nesse quarto! Você quer saber como foi minha viagem? Então se inscreve no canal e clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo! Não sai daí! Oi pessoal! Vai começar mais um vídeo do Clubinho da Rafa! Oi Cecília! Oi Dudu! Eu já estou aqui no Clara Resort Hotel de Biúna! Essa é a vista do meu quarto! Ali tem a represa que abastece Torocaba e Biúna na região! Ali também tem a piscina coberta, que daqui a pouco a gente vai lá! E, é, eu cheguei ontem e hoje e ontem eu fui no Clubinho! E é muito legal! Eu recomendo! O que é legal que aqui, o hotel, tem até uma banheira! Eu estou tomando aqui banheira e daqui a pouco eu vou comer! Ah! E sabe por que a água está rosa? É porque eu vou comer esse sabão aqui, é, de morango, é, de feijão de morango e hidratante! E é bom! E é, que é, de morango, é, de morango! Aqui no hotel tem várias piscinas, a de adulto, a de criança, a de kakuzi e a outra piscina coberta. Eu sempre fico de máscara, mas eu vou tirar a máscara para falar. A recriação fez várias brincadeiras aquáticas e na grama. Aqui eu estou, aqui eu estou, como você está? Mami Finger, Mami Finger, onde você está? Aqui eu estou, aqui eu estou, como você está? Aqui eu estou, aqui eu estou, aqui eu estou, aqui eu estou. Agora eu vou na cereleza russa. Eu vou na cereleza russa. Vai lá no meio. Agora eu vou descansar um pouquinho. Eu moro nesse tobogão. Olha pessoal, aqui tem uma casinha de boneca. Vamos conhecer? Aqui tem uma cozinha. Uma mesinha para comer. Aqui a gente lava a louça. Aqui é uma pia. Ela não funciona, mas é uma pia. Aqui temos um banheiro. Que tem papel agente de verdade. O que é de verdade. Estadulante de verdade. Estadulante de verdade. Estadulante de verdade. E aqui tem um quarto. Não acende a louça. Não acende a louça. Aqui tem uma caminha. E uma baixinha. Olha, o gel acende. E o mais importante, tem álcool em gel. Ali são os jogos. E ali é a brincadeira do técnico. Vamos conhecer. Aqui tem esse negócio. Para você subir. Aqui. E ali tem uma casinha de arte. Aqui tem uma partezinha. Para ficar linda. Ali tem um negócio de arte. Arte dos princesas. Ali é um negócio de bebê. E um negócio de bebê. E um todo gigante. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SE A lorsqu Momdas Depois do amor Se eu vou dar uma descontradinha DEPOIS lenda a chamado DEPOIS LO BEIN ANDA ALKARI A CIDADE NO BRASIL OUQUO CIDADE NO BRASIL OUQUO OKCHAS DECIDE sombrancad açık Aتي vazou Olha quanto limão aqui na árvore. E também esse frutinho vermelho aqui no chão é a serola. Essa aqui é a laranja lima, também conhecida como laranja serra da água. Olha quantas! Sabe o que é essa? Graviola. Olha como que a folha é grossa. Sabe o que é essa? Essa aqui é a barreira de uva. Essa aqui é a couve. E aí tem a árvore de catinho. E por fim a mangueira. Olha só o que eu sinto aqui passando. Eu vou dar cavalo. Esse daqui é outro bom. A marinha é mexe. Isso é brininho. Esse daqui é o bairro da água. Tãozinho? A marinha pode. Nossa. Ahn, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Só um bairro. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá!